Então, entendam como que começa essa procrastinação. Começa lá. Eu estudo errado, eu não aprendo, eu não memorizo, eu começo a procrastinar. E aí o meu cérebro quer gastar menos energia e quer buscar o prazer. Estudar gasta muita energia, pessoal. O nosso cérebro, o tecido nervoso, ele consome muito oxigênio, ele consome muita glicose. O tecido cerebral, ele consome muito oxigênio e muita glicose. Então, estudar cansa. Quem já fez o Enem aqui, comenta pra mim quem fez o Enem e saiu da prova, parece que um caminhão tinha passado por cima. Fatigado, sem energia pra pensar. Eu fiz, acho que o meu último Enem, acho que foi o quê? Seis anos atrás, se eu não me engano. Seis anos atrás, a última vez que eu fiz o Enem. Cara, eu lembro da última vez que eu fiz, eu saí fadigado, letárgico, eu não conseguia nem pensar direito. Por quê? Porque estudar focado gasta muita energia. entendeu? Gasta muita energia. Beleza. Então, entenderam todo esse contexto e agora a pergunta, tá, beleza, o que que eu faço pra melhorar isso? Então, vamos lá, eu vou passar algumas ações, tá, pra você melhorar, então, a questão da procrastinação. Entenderam o que que é procrastinação? Acredito que todo mundo entendeu, tá? Tá, tá? Né? Então, eu não aprendo, eu não memorizo. Logo, eu acabo procrastinando. Isso prejudica a minha alimentação, né? Porque a comida dá prazer também. Chocolate, pizza, hambúrguer, dá prazer. Então, a pessoa desconta na comida. Isso prejudica o sono. Começa a usar mais redes sociais, até de madrugada, prejudica o sono. Tem uma alimentação ruim, uma alimentação pobre em nutrientes, baseada em junk food, alimentos neutralizados, muito glúten, muita farinha, muita massa, muita lactose, muitos alimentos ruins, alimentos inflamatórios. E isso cursa o quê? Uma desangulação cerebral, né? Começa a prejudicar o eixo intestino-cérebro, que é fundamental no processo de regulação emocional, no processo de aprendizagem, no processo de memorização. É fundamental o eixo intestino-cérebro, que é muito pesquisado hoje aí pela comunidade da neurociência. Tá, né? Beleza. Então, vocês entenderam essa questão. Agora, então, a gente vai. Beleza, e aí? Como é que eu resolvo isso? Assim, eu poderia ficar até amanhã aqui falando de procrastinação, tá? Eu vou passar pra vocês quatro ações, tá? Quatro comportamentos que você tem que fazer pra melhorar aí a tua... Reduzir a procrastinação, tá? Então, primeira coisa, tá? Você usar o método de estudo ativo. Beleza? Então, assim, quando eu falo método de estudo, eu tô falando de várias coisas, tá? Mas eu vou focar aqui na questão da aprendizagem. Então, o método é aprender, memorizar, controle emocional. São várias coisas que envolvem método. Método é o caminho pra uma meta, né? Então, o método, atletamente, o que ele faz? Ele mostra o caminho pra pessoa passar em medicina em 60 dias. Ele vai mostrar o que a pessoa tem que fazer pra passar em medicina em 60 dias. Ou passar em medicina esse ano usando os ciclos de 60 dias. Então, esse método, ele funciona com os ciclos de 60 dias, tá? Beleza. Então, eu vou focar na questão da aprendizagem. Beleza. Então, assim, o que você tem que fazer? Ser ativo, tá? Ser ativo. O que que é ser ativo? Ser ativo é você buscar o conhecimento. Então, cientificamente falando, você aprende como? Pensa lá no Homem das Cavernas. Como é que ele aprendeu? Como é que ele desenvolveu o corte prefrontal pra desenvolver a aprendizagem? Que é a estrutura mais sofisticada do nosso cérebro. Problemas, né? Todo mundo concorda. Tinha um problema pro cara resolver. Tinha um animal que ele precisava caçar pra ele conseguir se alimentar. Embora eles pegavam muito mais frutas e raízes, porque era mais fácil, né? Então, eles eram coletores, caçadores. Então, ele coletava os alimentos. Então, eu tinha um problema. Tinha o quê? Qual que era o problema? Era a fome. Então, eu tinha que desenvolver a capacidade e a aprendizagem pra quê? Pra caçar o alimento e pra pegar lá as frutas, pegar as raízes, né? Enfim, pegar os alimentos ali pra... Eu tinha que ter uma estratégia pra subir ali na árvore e pegar os frutos, né? E aí, ao longo dos anos, foi desenvolvendo as ferramentas da agricultura pra facilitar todos esses processos, né? Beleza. Então, problema. Você precisa ser ativo. Você sempre tem que partir o teu aprendizado de um problema. Como assim? Provas. Então, fazer provas. Você precisa estudar por meio de provas antigas. Tá? Enfim, não vou entrar muito nesse... Senão a gente fica até amanhã aqui, tá? Pra mim explicar por que provas antigas. Provas antigas é a melhor forma de você ser ativo. Por quê? Você vai fazer a prova e você não vai saber fazer as questões. Então, problema pra resolver e você não sabe o que fazer. Inclusive, porque... esse método é utilizado nas faculdades de medicina. Nos Estados Unidos. Harvard. John Hawks, que é a segunda melhor do mundo. Harvard é a primeira. Por que eles usam essa técnica de aprendizagem? O que o médico faz? Quando chega um paciente no consultório dele. O que o médico faz? Ele resolve o problema do paciente dele. Então, lá nos Estados Unidos, né? E eu tenho muita dificuldade, porque a minha faculdade é tradicional, eu tenho muita dificuldade com o método tradicional. Embora que eu aplico o ATM, né? Eu aplico o método atletamente, meio que mascarado aí na faculdade de medicina, porque pra mim não funciona o método tradicional. Eu não funciono com ele. Eu tenho TDAH, eu tenho desatenção. Então, pra mim, sentar na sala de aula e ficar escutando o professor falar, pra mim não funciona. O professor começa a falar, eu já tô pensando em outra coisa, eu tô viajando. Né? Enfim, dito tudo isso, vamos focar aqui. Então, provas. Por quê? Porque provas você vai estar sempre resolvendo problemas. Eu tô falando isso? Não. Harvard, melhor faculdade do mundo faz isso. John Hawks, segunda melhor do mundo faz isso. Inclusive, quem assistiu o filme Mãos Talentosas, o Ben Carson, que é o ator principal ali do filme, ele estudou no John Hawks, né? Que é o top 2 do mundo, fez neurocirurgia lá. Então, assim, os caras fazem assim, na aprendizagem tem que ter um problema. Dá um problema, e aí, a partir desse problema, você vai aprender os conteúdos. Então, isso é ser ativo. É você buscar o conteúdo, você buscar as informações. Isso vai potencializar a tua aprendizagem, e vai potencializar a tua capacidade de memorização. Tá? Sem falar que você vai estar... Sem falar que você vai estar o quê? Você vai estar conhecendo o seu inimigo. Porque a prova é seu inimigo. Por quê? Porque não tem vaga de medicina pra todo mundo. São 3 milhões de pessoas que fazem o Enem, e tem 8 mil, 8 mil, 9 mil vagas de medicina. Tá? Pelo Sisu e pelo ProUro. Tá? Acho que é 8 mil vagas, 8 ou 9 mil vagas, se eu não me engano. Tá? Posso estar errado, mas é algo conforme disso. Então, tem 3 milhões de pessoas que fazem o Enem, né? E pouquíssimas vagas. Então, o Enem é feito pra tu errar, não é feito pra você acertar. Tá? Então, você ser ativo. Isso já, já assim, já dá esse aprendizado. Lembra? Por que que tu tá procrastinando? Né? Tu tá procrastinando porque tu não tá aprendendo. Né? Por quê? Se você aprende o conteúdo, se você memoriza o conteúdo, você o quê? Você no outro dia tem vontade de estudar. Aquele exemplo que eu dei no início da aula, da criança, da bicicleta, né? O que acontece? A criança, se ela vai sem expectativa, e na primeira aula ela cai, se machuca, e o pai motiva ela, pô, é isso mesmo, esse é o processo de aprender, eu também caí, e fica do lado, e motiva ela, e diz pra ela, tu não vai aprender do dia pra noite. Entendeu? Ó, você vai errar muito, você vai ter dificuldade, todo dia você vai aprender um pouquinho, aí tu pega, por exemplo, um professor de matemática, especialista em elenco, o que que ele faz? Na primeira aula, o cara fica lá, três horas falando, que a pior forma, a pior técnica de estudo, é você ver uma videoaula. Eu tô falando isso? Não, é assim, é isso. Aí tu vai lá, duas horas, o cara dá uma aula de duas horas, uma aula top, uma aula incrível, com todo o conteúdo, toda a informação. O que que faz essa aula? Sobrecarrega de informação, o cara, pô, tá, ele deu tudo esse conteúdo, o que que é importante? O que que eu tenho que saber primeiro? É um excesso de informação, faz o cérebro gastar energia, fazendo procrastinar. A prova não, por quê? O conteúdo é desse tamanho. Só que na questão, não tem como cobrar todo o conteúdo, então ele vai cobrar um pedacinho do conteúdo. Então em cada questão, você aprende um pedaço do conteúdo. Olha que interessante isso, tá? É mais complexo que isso, né? Mas não vou ter tempo de ensinar isso pra vocês aqui, né? Dentro do meu atleta da mente, eu tenho várias aulas sobre isso, né? Então não tenho tempo pra explicar todos esses detalhes pra vocês, tá? Mas assim, ser ativo é isso, é você praticar o conteúdo, fazer muita prova, tá? Isso é a melhor forma de você aprender, sem resolução, tá? Sem resolução, porque se botar uma resolução no meio das questões, isso acaba prejudicando o processo de aprendizagem, tá? Então, a primeira coisa que eu faria pra reduzir a procrastinação é mudar a técnica de estudo. Muda do passivo para o ativo. Ser ativo 100% do tempo, tá? Ativo 100% do tempo. 100% do tempo você vai ser ativo. Se eu vou correr uma maratona, logo eu preciso correr na rua. Se eu vou fazer a prova que vai decidir o futuro da minha vida, logo eu preciso fazer provas. Ok? Mesma coisa da bicicleta. No começo, vai cair, vai machucar o ombro, vai ralar tudo. E é normal acontecer isso, tá? Tira a expectativa, vai na humildade, tá? Esse é um erro aí muito comum, tá? Beleza. Aí, segunda coisa, tá? Segunda coisa que eu aplicaria na minha rotina de estudo, tá? Sono. Uma prioridade na minha rotina seria o meu sono. Escreve aí. Segundo comportamento, comprovado cientificamente, pra reduzir a procrastinação, tá? Sono. Eu colocaria como prioridade na minha vida o sono. arruma um emprego pra trabalhar só no período da tarde, período da noite, né? Não estuda no período da noite. O pior horário pra você estudar é no período da noite. Isso prejudica o teu sono, tá? Esse é o pior horário pra você estudar é na noite, tá? Prejudica demais o teu sono reparador, tá? Inclusive, é durante o sono que vai ter a reparação cognitiva, a reparação física, né? Esse reparo neurofisiológico é durante o sono. Então, é importante que você tenha um sono reparador, pra quê? Pra que no outro dia você tenha energia, lembra? A procrastinação é gastar menos energia. Se você não tem energia pra estudar, se você não tem vontade pra estudar, você vai tender a procrastinação. Você vai tender a procrastinar. Então, o sono deve ser colocado como prioridade na sua vida, tá? Enfim, dentro do Meta da Mente tem uma aula sobre higiene do sono. Lá eu aprofundo mais esses aspectos da higiene do sono, tá? Mas, de forma resumida aqui, é você dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Duas horas antes de você ir dormir, né? Duas horas antes, você não mexe mais nas redes sociais, você para de ver as redes sociais, você acalma a sua mente, faz uma meditação, toma um chá, né? Escuta uma música calma, toma um banho quente, né? Pra relaxar. Enfim, tem várias formas de você fazer a higiene do sono, tá? Acorda sempre no mesmo horário, ok? E quando você acordar, é fundamental que você seja exposto à luz solar. Então, vai na frente da sua casa, né? Abre a janela, abre a porta, se expõe à luz solar, tá? Isso ajuda bastante o teu cérebro a entender que você tá acordado. Às vezes, só a luz do teu quarto, ou do local onde você estuda, não vai ser eficiente. Então, toma, o que que eu faço, tá? Eu acordo, faço, tomo um banho gelado, né? Pra aumentar meu cortisol de manhã. O cortisol matinal é extremamente importante, né? Pra você ligar o cérebro, dar aquele alerta. Passo o banho gelado, escovo os dentes com a mão esquerda, né? Com a minha mão contrária. E tomo um litro de água. Quando eu tô tomando esse um litro de água, eu vou na minha sacada aqui. Então, veja, a sacada bate o sol ali, e eu tô sendo exposto ali à luz solar. Então, dez minutinhos, já dá, já dá esse up, né? Já fica mais revigorado, você tem mais foco ali, tá? Então, o sono é uma prioridade, tá? O mínimo, sete a oito horas de sono por dia, tá? Esse é o mínimo, ok? Então, regular esse ciclo, né? A gente chama ciclo cicardiano, os ciclos, né? Sono vigia, sono vigia. Então, regular bem esse ciclo é fundamental pra aprendizagem e memorização. Se você aprende e memoriza, você não vai ter vontade de procrastinar. Se você acorda com vontade, com energia, com foco, com motivação, porque tem pessoas que acordam morrendo. O cara é saudável, não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, e o cara tem vinte e poucos anos e acorda morrendo. É incrível isso. É bizarro isso. Por quê? O cara tem saúde, tem tudo, só que ele acorda e amanhã o quê? Desmotivado, sem vontade, sem energia pra estudar. Né? O cara é jovem, saudável, e não tem energia, porque o sono dele é ruim, ficou até três horas da manhã mexendo nas redes sociais, gastando energia cerebral, um outro detalhe, porque a procrastinação é gastar menos energia. Por que redes sociais é contraindicado? Porque as redes sociais gastam mais energia. Entendeu? Por quê? A maioria das pessoas não vê uma aula, né? Olha quantas pessoas tem aqui. Então, por exemplo, eu tenho quase 50 mil seguidores, tem 30 pessoas aqui me assistindo. E o resto tá fazendo o quê? Tá rodando as redes sociais, tá ali com o dedinho, torrando energia cerebral, tá ali com o dedinho, rodando as redes sociais, estorrando, gastando energia cerebral e procrastinando. Ninguém quer ficar aqui uma hora e dez minutos falando sobre neurociência. Né? E no Sisu, a gente sabe. No Sisu, no ProUni, a gente sabe. O Enem não comete engano. Né? A gente sabe exatamente o que vai passar em medicina. O Enem, o Sisu, o ProUni, eles não cometem engano. A gente sabe exatamente a pessoa que vai passar e a pessoa que não vai passar. A gente sabe o que vai passar. É a pessoa que vai passar.